Classe Operária Nenhum operário foi consultado Não há nenhum operário no palco Talvez nem mesmo na plateia Mas Tom Zé sabe o que é bom Para os operários Os operários que se calem Para não ficarem atrapalhando Tom Zé e seu público Que estão pensando no paraíso Da classe operária No céu, na felicidade da classe operária É capaz dos operários Serem demitidos Talvez até presos Porque estão atrapalhando Tom Zé e seu público Que está tratando da felicidade Da classe operária Deus Distante e bondoso Protege os seus Mesmo que eles não entendam Seus desígnios Assim Depois de escolher a política Conveniente para a classe operária Tom Zé e seu público Se sentem reconfortados E felizes E com o sentimento de culpa Aliviado Teu 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 te Tu-tu-ru, tu-tu-ru Tu-tu-ru, tu-ti Tu-tu-ru, tu-tu-ru